MÚSICA 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 Nós saudamos as crianças de 0 a 3 anos, as mães e as gestantes com a paz do Senhor Jesus. E agora eu convido vocês a fecharem os olhos para fazermos uma oração para começarmos a nossa aula. Senhor, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Pedimos a Deus a comunhão contigo, que o Senhor limpe o nosso coração para sentirmos a Tua presença. Nos abençoa nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar um louvor que diz assim, Clamo, ó Senhor, por Teu sangue. 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 Senhor, Senhor, eu amo a Teu sangue, sobre mim, ó Senhor. Eu convido vocês para cantarem junto comigo o louvor que diz Sou um soldado do Bom Salvador Sou um soldado do Bom Salvador Com Jesus lutando, com fé e amor Espada segurando, bem firme em minha mão A Jesus seguindo, grande capitão Ao céu eu vou marchando, Jesus espera lá Pra frente eu vou andando, ao céu eu vou chegar Um, dois, três, quatro Sou um soldado do Bom Salvador Com Jesus lutando, com fé e amor Agora nós vamos aprender a Palavra de Deus Vamos estudar mais uma história que está aqui na Bíblia E eu convido vocês a ouvirem o texto da Palavra do Senhor Que está no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 18 E a Palavra do Senhor diz assim Crianças, hoje a nossa aula é sobre a aliança de Deus com Noé Noé era um servo obediente Noé foi um servo que andava com Deus Noé amava a Deus Era amigo de Deus Mas nos dias de Noé Haviam pessoas desobedientes Pessoas que não amavam a Deus Que não queriam ser amigos de Deus Mas Noé foi diferente Noé achou graça diante de Deus Deus se agradou de Noé Então, Deus contou um segredo para Noé Sabe que segredo foi esse? Deus disse assim Noé, eu vou mandar um dilúvio para destruir toda a terra Um dilúvio é uma chuva muito forte Mas Deus fez uma aliança com Noé Um compromisso com Noé Deus disse assim Noé, eu não vou destruir você e a sua família Você vai construir uma arca Um barco bem grande E vai entrar você, a sua esposa, os seus filhos E vocês serão salvos Noé ouviu a voz de Deus E Noé obedeceu Ele creu na palavra do Senhor E ele foi fazer tudo como Deus mandou Ele então foi construir aquela arca Aquele grande barco Vamos ver como foi essa construção? Levou muito tempo para construir aquela arca Mas Noé não desistiu Porque Noé tinha fé viva Ele confiou na palavra de Deus Ele obedeceu a Deus E vejam só A arca ficou pronta Noé fez tudo como Deus mandou Noé foi um servo obediente Noé guardou a palavra de Deus no seu coração E ele fez tudo o que Deus mandou Noé tinha uma aliança com Deus Ele obedecia a Deus Ele acreditava em Deus Ele confiava no poder e no amor de Deus E hoje, crianças Nós também temos uma aliança com Deus A nossa aliança, ó É através de Jesus O sangue de Jesus É o sangue de uma nova aliança E se temos Jesus no nosso coração Nós também temos salvação Temos também vida eterna Por isso que temos que guardar no nosso coração É Jesus É esta aliança que temos com Deus Para vivermos lá no céu Para sempre com Jesus Agora, uma palavra Às mães, aos pais e responsáveis Deus revelou a Noé um segredo Para a sua salvação e salvação da sua casa Deus também hoje tem nos revelado os seus segredos Através de Jesus Através do sangue de Jesus Nós temos a certeza De que seremos livres do juízo deste mundo Deus fez a parte dele Falou a Noé sobre o juízo E deu os recursos E hoje nós também Sabemos que um juízo virá sobre este mundo Mas nós e a nossa casa Nós estaremos protegidos Nós estaremos salvos Se estivermos cobertos com o sangue de Jesus Se essa aliança estiver firmada Entre nós e Deus Por isso, irmãs A importância de ensinarmos os nossos filhos A palavra do Senhor Por isso, a importância de levarmos os nossos filhos A viverem uma experiência com Deus Para que eles também Possam alcançar a salvação E a vida eterna em Cristo Jesus E agora, eu convido vocês A terminarmos a nossa aula Cantando um louvor que diz assim Quero ser fiel Quero ser fiel a ti, Jesus Fazer sempre a tua vontade Guardar a tua palavra Que é luz e vida para o meu caminho Ser fiel, ser fiel Ser fiel até o fim Ser fiel, ser fiel Até meu Jesus voltar Quero andar na tua luz, Senhor Só assim estou seguro Quero proclamar em alta voz Jesus ressuscitou Ao terceiro dia Está vivo e reina em meu viver Ser fiel, ser fiel Ser fiel até o fim Ser fiel, ser fiel Até meu Jesus voltar A nossa aula está chegando ao fim E eu convido vocês a fecharem os olhos Para fazermos uma oração Senhor, nós te agradecemos Por estes momentos na tua presença Entregamos no teu altar A nossa vida, o nosso coração Ó Deus, e confessamos Que queremos ter contigo Uma aliança eterna Para a salvação da nossa alma E salvação dos nossos filhos Nos abençoe Que esta palavra fique guardada Em nosso coração Em nome de Jesus Amém A todos A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus